Um carro roubado no Jardim Santa Rita foi localizado também pela Polícia Militar, dessa vez bem próximo ali ao Parque Neibraga. Esse Honda Civic tinha sido roubado no último domingo, na rua Eurídice de Oliveira Gomes, no Jardim Santa Rita. O carro estava abandonado nas proximidades do Jardim São Francisco. Os policiais efetuando o patrulhamento ordinário encontraram esse veículo, esse Honda Civic, estacionado próximo ao Parque Neibraga. Foi puxado a placa e constatado que o mesmo havia sido roubado no último domingo. Os acusados do crime não foram encontrados. O veículo estava abandonado, trancado. Provavelmente os indivíduos devem ter escondido mesmo, esperando para pegá-lo no outro momento. O carro foi entregue à central de flagrantes e devolvido para a vítima. Esteve o bem restituído, esse bem pelo qual a pessoa trabalhou tanto para comprar, está de volta nas mãos do proprietário. Isso nos deixa muito felizes mesmo, porque é o que eu falei na matéria anterior. A vítima que possivelmente, o roubo foi no domingo. Ficou segunda e terça, só na terça-feira que conseguiram localizar o carro. Então, não tenha dúvida, terça não, na segunda. Ficou um dia ali, foi ontem à noite, mas a polícia conseguiu localizar o veículo. As pessoas, quando não conseguem encontrar-se na hora, até esquecem, falam, não vão achar mais, o bandido vai desaparecer com o carro. E nesse caso em específico, felizmente a polícia conseguiu localizar e devolver o bem dessa vítima. Tchau.